Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Quem não conhece, eu me chamo Mônica Barra, sou professora de artesanato, tá? E olha só que peça linda que você vai aprender comigo hoje, usando o barroco natural, com brilho da Círculo Número 6. Olha que charme, gente! E essa flor aqui nem se fala. Se você quer aprender a já crochetar comigo essa flor, é só você deixar nos comentários. Porque hoje a nossa videoaula vai ser do chapéu, ele é muito simples, principalmente pra você que tá iniciando no crochê. Lembrando que todo o material que a gente vai trabalhar hoje na execução dessa peça, vocês encontram na Oeste Aviamentos, tá? Pessoal, esse chapéu, ele tem um rendimento maravilhoso, ó. Comprando esse barroco aqui natural, com brilho, Número 6, ele vem 700 gramas. Pra fazer aquele chapéu sem a florzinha, o chapéu ficou com 150 gramas, tá? E dá pra você fazer quatro chapéus. Eu usei a agulha número 3, então dá pra você fazer tranquilamente. E ainda vai sobrar 80 gramas, mais ou menos em torno de 80 gramas, pra você confeccionar a outra peça aí mais simples, tá bom? E fica muito, muito, muito lindo mesmo. E rende bastante. Então, se você quer comprar, é só você acessar, tá? O site lá da Oeste Aviamentos, www.oesteaviamentos.com.br. Eu vou passar a medida pra vocês aqui do nosso chapéu, pra vocês que têm dúvidas. Então, vamos lá. Aqui, pra nossa medida do nosso chapéuzinho, pessoal, da aba, ele ficou aqui, ó. Nessa parte aqui da aba, ó. Ele ficou com seis centímetros de aba, usando a agulha número 3, tá? No meu ponto. Pra essa lateral do ponto palito aqui, ele ficou com oito centímetros. E pro topo, que é essa parte aqui de cima, ó, o diâmetro dele ficou com vinte centímetros de diâmetro, tá bom? E olha que lindo que fica. O legal é que eu trouxe uma opção diferente. Que você pode tirar essa florzinha, você pode usar ele liso, você pode fazer várias flores, né, também. E aqui eu coloquei alfinetes, ó. E aí, fica opcional, que você usa com a flor ou sem a flor. E você pode trocar também a flor. Então, se você quer aprender a flor, já comente aí. E não esquece de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho de notificação. Bora, então, pro nosso passo a passo. Ó, pessoal, eu vou usar essa agulha 3 milímetros, deixa eu aproximar, ó, tá vendo? Dá círculo. O barroco com brilho, lembrando que também tem com brilho dourado, tá? Eu vou começar com um anel mágico, ó. Vou colocar aqui, deixar um pedacinho. Se você não souber fazer esse anel mágico, você pode fazer entre 5 a 6 correntinhas, ó. Deixo um pedacinho, passo aqui embaixo, seguro com o meu dedão, ó, volto. E aqui eu vou fazer um X e seguro com o dedinho, tá? Venho com a minha agulha, introduzo aqui no meio e puxo esse fio. Aqui eu já fiquei com uma laçada, agora eu vou soltar dos meus dedos e aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes, tá? Laço o meu fio. Contando com essas três correntes, eu vou trabalhar no total de 12 pontos altos aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze e doze. Tiro aqui a minha agulha da laçada, vou vir aqui nessa pontinha, ó, e vou fechar. Volto de novo com a minha agulha, venho aqui contando de baixo pra cima, uma, duas, na minha terceira correntinha aqui, ó. Eu encerro essa primeira carreira com um ponto baixíssimo, tá? Se ele ficar assim, meio que emborcando, não tem problema, porque ele vai abrir. Pra segunda carreira, eu vou trabalhar novamente três correntes, que é equivalente a um ponto alto. Laço o meu fio e no mesmo espaço, ó, meu ponto de base inicial, eu vou voltar aqui dentro e vou colocar mais um ponto alto, ficando com o aumento. Eu vou percorrer essa carreira, aumentos, tá? Então, aqui na primeira carreira, nós fizemos doze. Nessa segunda, nós vamos ficar com vinte e quatro, porque nós estamos trabalhando o aumento. Dois pontos altos juntos para cada ponto de base, ó. Eu vou adiantar aqui o meu e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final, tá? Venho na minha terceira correntinha contando de baixo pra cima, uma, duas, na terceira. Eu encerro, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Essa é a segunda carreira do nosso trabalho. Pra nossa terceira carreira, eu subo três correntes também, que é a altura de um ponto alto, e vou intercalar um aumento e um ponto alto sozinho. Ou seja, ó, volto de novo no mesmo ponto que eu iniciei com as três correntes, coloco mais um ponto alto. Ficando assim, com um aumento. Laço o meu fio e trabalho aqui um ponto alto. No seguinte, faço um aumento. Um ponto alto sozinho e um aumento. Um ponto alto sozinho e um aumento. Então, nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar, ó, um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, ponto alto sozinho até o final da carreira. Aí, eu volto pra encerrar essa terceira carreira e iniciar a quarta carreira. Ó, pessoal, chegando aqui no final da minha terceira carreira, ó, ficou um ponto alto sozinho, como a gente iniciou com um aumento. Então, eu conto uma, duas, três, encerro com um ponto baixíssimo. E pra essa quarta carreira, nós vamos fazer a repetição da terceira carreira. Ó, vou trabalhar também um aumento, inicio com um aumento, volto no mesmo ponto que iniciei as três correntes e faço um ponto alto sozinho. Um aumento e um ponto alto sozinho. Então, a terceira e a quarta carreira, nós vamos fazer repetição, tá? De um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho até o final da carreira. Chegando aqui no final da minha quarta carreira, pessoal, ó, termino também com um ponto alto sozinho. E aqui no início, um aumento, encerro com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. A quinta carreira, eu subo três correntes, laço meu fio, volto no mesmo intervalo, faço um aumento. Nessa quinta carreira, eu vou trabalhar um aumento separado por dois pontos altos sozinhos, tá? Ó, fiz dois pontos altos juntos no mesmo intervalo e depois fiz dois pontos altos sozinhos. Vou seguindo assim, um aumento... E um ponto alto sozinho e mais um ponto alto sozinho até dar a volta todinha nessa quinta carreira, tá? Um aumento, dois pontos separados. Um aumento e dois pontos altos separados. Ó, pessoal, chegando aqui no final da minha quinta carreira, aqui, ó, vou fazer dois pontos altos sozinhos, tá? Porque nós iniciamos lá com um aumento. Essa quinta carreira, vocês lembram que a gente fez um aumento separado por dois pontos altos sozinhos. Encerro com um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntes, laço meu fio. E aí, pra sexta carreira, nós vamos fazer a repetição da quinta, tá? Um aumento separado por dois pontos altos sozinhos até o final da nossa carreira, ó. Um aumento, que é dois pontos altos no mesmo intervalo. E aí, eu dou a sequência de dois pontos altos sozinhos para cada ponto de base até o finalzinho aqui dessa sexta carreira. Ó, pessoal, chegando aqui no final, tá? Da minha sexta carreira, aqui, ó, comecei com um aumento e faço os dois sozinhos, que vai dar certinho aqui, ó. E encerro com um ponto baixíssimo. Agora, pra nossa sétima carreira, eu inicio com três correntes e aí eu só vou trabalhar pontos altos, tá? Vou percorrer toda a carreira sem aumento, sem nada, só ponto alto sobre ponto alto, ó. Muito simples, fácil, eu tenho certeza que vocês vão amar. Quando vocês fizerem, não esqueçam de marcar a Oeste Aviamentos, de me marcar também, tá? O meu Instagram é ateliê do Enarte Mônica Barros e tem o da Oeste, Oeste Aviamentos, ó. E aí, eu vou percorrer assim até o finalzinho da nossa carreira, ó, circulando tudo. Já volto com vocês. Ó, pessoal, chegando aqui no finalzinho, tá? Da minha sétima carreira, vou fechar aqui, ó, as três correntinhas com um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu subo agora uma, duas, três, quatro correntes, três pra dar altura de um ponto alto e uma pra vira, tá? Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço, ó, um ponto separado por uma correntinha. Uma correntinha, pulo um ponto de base e venho no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, uma correntinha, pulo um ponto de base. Eu vou trabalhar até assim, tá? Pulando um ponto de base, separado por uma correntinha até o final, ó. Uma correntinha, pulo um ponto de base dessa oitava carreira. Pessoal, chegando aqui no final, tá, ó, nós ficamos no total de 48, ó, ponto palito, tá? Esses pontos aqui em aberto, ó, volto um, dois, na minha terceira, encerro com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou levantar novamente, três correntinhas, mais uma pra virar. Sempre vou iniciar assim, que três é a altura de um ponto alto e uma corrente é pra virar, tá? Venho aqui, ó, e aí eu vou trabalhar bloquinhos. Bloquinhos não, vou trabalhar os pontos palito, ó. Uma correntinha. E aí, faço ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha de separação. Nós vamos fazer essa repetição, pessoal, no total aqui, sete carreiras, tá? Como eu já tô aqui na segunda, nós vamos fazer mais cinco carreiras assim, seguindo essa sequência. Lembre-se de iniciar com três correntes e fazer mais uma pra virar. Então, aí, vocês vão fazer agora mais cinco carreiras, no total sete carreiras. E eu já volto com vocês com o trabalho adiantado, porque acredito que aqui não tem segredo, tá bom? Ó, pessoal, já fiz as minhas sete carreiras. Aqui, pra fechar essa última carreira em pontos abertos, eu faço uma corrente, conto. Uma, duas, três, tá? Deixa eu só colocar aqui em cima, que eu coloquei no lugar errado. E aí, eu encerro com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou subir três correntes, que é equivalente a um ponto alto. Laço meu fio. Aqui, ó, eu já fiquei com um ponto alto. Dentro do intervalo, eu trabalho dois pontos altos juntos, que é pra a aba do chapéu ir abrindo, tá? Coloco ponto alto sobre ponto alto, dentro do intervalo, coloco dois pontos altos juntos. Ponto alto sobre ponto alto. No intervalo, dois pontos altos juntos dentro aqui, ó. Vou fazer assim até o final da minha carreira, chegando no finalzinho com essa repetição, dentro do intervalo, dois juntos, no ponto alto, ponto alto. Eu já volto com vocês pra gente ir pra outra carreira dessa daqui da aba, tá? Ó, pessoal, chegando aqui no finalzinho, dentro do intervalo, eu vou colocar o aumento, que é os dois pontos altos juntos. Venho aqui nas minhas correntinhas e encerro com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar mais duas carreiras, tá? Só que nós vamos trabalhar sem aumento nenhum. Nós vamos percorrer ponto alto sobre ponto alto, ó. Vou trabalhando assim por mais duas carreiras, tá? Sem aumento, só ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu volto com vocês pra fazer o acabamento aqui da borda da aba. Vou adiantar aqui a minha e já volto. Ó, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, tá? Da aba, encerro com ponto baixíssimo. Aqui, pro acabamento, nós vamos trabalhar com o ponto caranguejo, tá? Que é aquele ponto que a gente vai caminhando pra trás. Aí, eu venho aqui, ó. Pego a laçadinha e puxo, ó. Venho de novo. E puxo. Laçada. Entro aqui dentro, ó. Puxo. E fecho. Venho dentro do espaço. Pra ficar com esse acabamento que fica perfeito, ó. Olha como que fica. Meio que torcidinho o ponto, ó. Vim aqui. Dentro do espaço. E fecho. Aqui. E fecho. Ó. Vou dar a volta todinha, assim. Ó. E já volto com vocês pra mostrar como que fica, tá? Tá? Olha que lindo, gente. Pessoal, ó. Já finalizei aqui, ó. Os meus pontos aqui carangueja na bordinha. E olha que lindo que fica, tá? Olha a finalização dele. E todas as medidas tá no início da aula. Então, se você tiver dúvida, é só você voltar lá que vai ter todas as medidas certinhas pra vocês. Olha que graça. E aí, vocês lembram daquela opção que eu falei pra vocês que dá pra colocar aqui a rosinha, ó. Olha que linda que fica com a flor, gente. Que é a rosa. Então, se você quer aprender a fazer essa rosa comigo, é só você deixar aqui nos comentários. Que aí a gente volta fazendo a aula. Super lindo, prático. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Apertar o sininho de notificação. Um beijo. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.